Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, gente, aqui trazendo novamente esse Toyota de ano 99, motor 14B, tá gente? Eu já filmei ele outras vezes, o proprietário resolveu baixar o preço, tá gente? Então ele faz qualquer negócio que der para ele, ele faz troca, vende, ele baixou aí para 82, então você pode estar ligando aí e negociando, tá gente? Negócio aí que der para o proprietário, ele faz aí com vocês, eu vou mostrar aí para vocês esse Toyota. 99 é o ano, a pedida 82, ok gente? 82 aí pode cair, aí vocês conversando pode cair ainda mais. Então 99 é o ano, gente, motor 14B, carrosseria toda nova, tá gente? O carro está bem extra. Deixa eu dar o giro, vou dar o giro aqui e vou mostrar para vocês o interno aqui da cabine, ok? A carroceria... carroceria Itabaiana, gente, aqui ó, madeira toda nova. Vou mostrar para vocês, gente, aqui ó, a carroceria, a madeira, madeiramento aí todo novo, ó, como vocês podem ver, madeira nova, madeira toda nova. Pronto para trabalhar, gente, até comprar, transferir para o nome e colocar na estrada. Como vocês estão vendo aí, ó, a pintura em cima na carroceria, ó, no externo em cima. Então vamos deixar aqui o contato, o contato é o DDD 81, é o 9, 9673, 41, 56, falar com? Falar com o Edivaldo da Toyota. Vamos mostrar aqui o interno. aqui, ó, abertura está boa, aqui ó, olha o piso, ó, os tapetes novo, banco de couro, gente, ó, os bancos de couro, todos inteiros, sem nenhum rasgo, ó, os bancos de couro, aqui está o volante, os pedais, câmbio, 4x4. Tá isso aí, gente, os interessados, liga aí e negocie direto aí com o proprietário, tá, gente? É só ligar.